Olá, primeiro ano! Good morning! Vamos pegar o nosso book e hoje a gente vai fazer as atividades lá no final do livro, tá certo? Na página 97 e 98, ok? Para a gente encerrar aqui a unidade 9 do Cyber the Robot. Então, vamos relembrar o que foi que a gente viu. Nessa unidade aqui do Cyber, a gente estava vendo as partes do corpo, né? Parts of the body. Então, vamos revisar aqui com a Tia Rosane rapidinho. A gente viu que cabeça em inglês a gente fala head, head. Os olhos a gente vai falar assim, ó, eyes, eyes. As orelhinhas, ears, ears. A boca é a mouth, mouth. E o narizinho é o nose, nose. O braço é o arm, arm. As pernas são as legs. E os dois pés são feet, né? Feet. E a mão é hand, ok? Aí, pessoal, vamos lá. A gente vai na página 97. Nós iremos completar esses robots, né? Cada robot desse está faltando alguma coisa. Então, vocês vão completar, né? Esse aqui, esse robot, está faltando o que nele? Os eyes. Então, vocês vão desenhar os eyes dele. Esse robot aqui está faltando o que? O nose. E esse aqui está faltando o que, pessoal? Os arms, não é? Vocês vão desenhar. E esse robô aqui está faltando o que? Aparentemente, nada. Ah, está faltando as ears, né? As ears deles. E esse aqui está faltando o que? A mouth, né? A mouth. E essa robôzinha, está faltando o que nela? As legs, né? E o feet também, né? Os pés, ok? Quando vocês terminarem, passamos a página e nós temos aqui outro robot, né? Outro robôzinho. E aqui tem dizendo assim, ó. Count, write and color. Color, nós vamos contar, escrever e colorir, pintar, né? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. A head dele nós vamos pintar de orange, de laranja. Vocês vão pintar a head dele aqui de orange. Depois, vocês vão pintar os eyes de green. Essa parte aqui, deixa eu ver o que que é. Essa partezinha aqui, vocês vão pintar de blue. Eu acho que é as ears, né? Essa parte aqui, que é a mouth, vocês vão pintar de red. O foot também, né? Que é o pé. A leg de blue. As orelhinhas, acho que aqui é as orelhinhas, né? Vocês irão pintar de yellow. E aqui os arms vão pintar de purple. E as hands vão pintar de orange. Ah, bem aqui é o nose. Bem aqui é o nariz. Que vocês vão pintar de blue. Eu não tinha identificado. Pessoal, depois que vocês pintarem dessa cor, vocês vão colocar aqui embaixo os números, né? Vocês vão contar quantos que esse robozinho tem. Por exemplo, how many heads? Quantas cabeças ele tem? Você coloca no quadradinho que tem aqui embaixo, né? Somente one. E how many eyes? Quantos olhos ele tem? Você conta e bota aqui, né? Two. Nose. Quantos noses ele tem? Quantas mouth? Quantos... How many foot, né? How many legs? How many ears? How many arms? How many hands? As mãos, ok? Quando vocês terminarem, aí a gente já vai começar a próxima unidade. A unidade 10. Então, pessoal, agora que a gente terminou a unidade 9, nós vamos pegar aqui nosso book. Nós vamos abrir na página 66 e 67 para a gente dar continuidade, né? E vamos começar a unidade 10. E a unidade 10 tem como tema isso aqui, ó. Vamos dizer comigo, ó. Breakfast time. Breakfast time. Será o que é isso? Breakfast time? Só vou dizendo que é uma coisa gostosa, tá? Breakfast time significa hora do café da manhã. Do you like to have breakfast? Do you like to have breakfast? Vocês gostam de tomar o café da manhã? Eu amo. I love to eat breakfast. Então, olha só. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no livro de vocês e me digam aí. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Onde é que os personagens estão? Hum, eles estão na cozinha. E que período do dia é? É de manhã, de tarde ou à noite? Pela manhã, não é? Como é que vocês sabem? Ah, porque os personagens estão vestidos de pijama. Lá na janela dá pra ver o solzinho nascendo, né? Tem um bird aqui também, um blue bird. E muito bem. E deixa eu perguntar pra vocês. O que as crianças estão fazendo? O que elas estão fazendo? Hum, elas estão tomando café da manhã. Muito bem. E o que vocês estão vendo aí nesse café da manhã? Quais são as comidinhas? Me digam aí. Tem um bolo aqui, tem um suco de laranja, tem maçã, tem benena, né? Banana, tem laranja, uau! E tem biscoitinhos também, né? Tem outro bolo aqui. Tem leite, né? Outros biscoitinhos aqui. Muito bem. E percebam que as crianças estão falando alguma coisa, né? Vamos ouvir elas falarem, depois vamos repetir comigo, ok? Então vamos lá. Vamos ouvir eles falando. Unit 10, breakfast time, page 66, exercise 1. Hum, I love apples. And you? I like orange juice. Ok. Vamos ver mais uma vez? Unit 10, breakfast time, page 66, exercise 1. Hum, I love apples. And you? I like orange juice. Ok, vamos repetir com a tia Rosane? Essa menina aqui, essa girl, falou assim, ó. Hum, I love apples. And you? E ela respondeu assim, ó. I like orange juice. Mais uma vez, vamos lá. Hum, I love apples. And you? Ela disse assim, I like orange juice. Ok? Aí, pessoal, ele disse, essa pessoa disse assim, ó. Hum, eu amo maçãs. E você? E ele disse assim, ó. Eu gosto de suco de laranja. Hum, então, I love, eu amo. Hum, I like, eu gosto. Então, ela, aqui, ela ama maçãs e ela gosta de suco de laranja. Então, vamos aqui para a página 67 para a gente ver o vocabulário, o vocabulary. Vamos ver as comidinhas do café da manhã, como é que a gente fala em inglês. Então, repitam aí comigo. Vamos lá, ó. Apples, apples, benenas, benenas, cake, cake. Agora, vamos lá, ó. Cookies, cookies, milk, milk. Orange juice, orange juice. Então, vamos ouvir. Aí, a gente repete, ok? Unit 10, page 67, exercise 2. Apples, bananas, cake, cookies, milk, orange juice. Ok, vamos lá, novamente, ó. Como é que eu digo maçãs em inglês? Vamos lá comigo, ó. Apples, apples. Como é que eu falo bananas em inglês? Vamos lá? Benenas, benenas. Como é que eu falo bolo em inglês? Cake, cake. Como é que eu falo biscoitos em inglês? Vamos lá, ó. Cookies, cookies. Como que eu falo leite em inglês? Milk, milk. Como que eu falo suco de laranja em inglês? Orange juice. Orange juice. Very good. Então, pessoal, antes da gente ver aqui a próxima questão, eu queria que vocês observassem aqui o que ela disse, né? Essa menina disse assim, ó. I like orange juice. Eu gosto de sucos de laranja. Agora, faça aí a frase pra tia Rosane. Diga assim, ó. I like e a comidinha que você gosta. Eu vou começar, tá? I like cake. I like cake. Eu gosto de boi. Vocês? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, pessoal, observem aí na terceira questão, que é o seguinte. Tem dois conjuntos, né? Dois retângulos. O primeiro retângulo, nós temos algumas comidinhas, né? Vamos checar com a tia Rosane quais são as comidinhas que tem. Digam com a tia Rosane, ó. É... Pous. É... Pous. Benenas. Benenas. Orange juice. Orange juice. Nós vamos ouvir e vocês vão marcar o X no conjunto que o áudio falar, certo? A pessoa vai dizer, né? I like e quais são as comidinhas que ela gosta. E vocês vão marcar o X no retângulo certo. Preparados? Vamos lá? Ouviram? Vou botar mais uma vez só para a gente checar. Unit 10, page 67, exercise 3. I like apples, bananas, and orange juice. Ok, né? I like apples, bananas, and orange juice. Então, vocês vão ver qual é o retângulo que tem essas três comidinhas e vocês vão marcar o X. Certinho? Então, a gente vai passar aqui a nossa página para 68. Página 68. Então, a página 68 é bem legal. Nós temos aí, ó. Find and color. Nós temos umas comidinhas que estão escondidas. Vocês vão achar e vocês vão pintar, né? Aqui tem uma apple, né? Aqui um orange juice. Aqui tem um pedaço de cake, né? Aqui tem o milk de caixinha. Aqui tem uma benena, né? E aqui tem um cookie. Hum, que delícia! Vocês vão pintar bem bonito, certo? Aí, depois, nós vamos fazer logo essa quinta questão aqui. Certo? Que é o seguinte. Olha só. Draw and ask your friend. Você vai desenhar e perguntar um amigo. É o seguinte. Aqui nós temos algumas comidinhas e vocês vão fazer uma carinha feliz se você gosta dessa comidinha e vai fazer uma carinha triste se você não gostar dessa comidinha. Só que vocês só vão fazer aqui, ó, onde tem esse nome me. Me significa eu. Então, aqui você vai responder a sua resposta. Por exemplo. Do you like apples? Vocês gostam de apples? Se sim, você faz uma carinha feliz. Do you like bananas? Do you like bananas? Vocês gostam de bananas? Faz uma carinha aqui se você gosta. Cookies. Do you like cookies? Faz uma carinha se você gosta ou uma carinha triste se você não gosta. Do you like cake? Do you like cake? Você faz uma carinha feliz. Do you like milk? Do you like milk? Vocês gostam de milk? Você faz a carinha. Eu iria fazer todas as carinhas felizes porque eu gosto de tudo. Depois, pessoal, você vai perguntar para um amigo, ó, my friend, um amigo. Pode ser seu papai, sua mamãe. Aí você se pergunta, ó, do you like apples, né? Você gosta de apples? Aí a mamãe vai responder, né? Sim ou não? Aí você faz a carinha dela, da pessoa. Se ela gosta ou não, certo? Carinha feliz, carinha happy se a pessoa gostar. Carinha sad, né? Carinha triste se a pessoa não gostar. Certo? Então, por hoje é só. A gente vai fazer até aqui a página 68. Até a próxima aula. Bye, bye. Beijos.